Pois é, pessoal, lembra aquela brincadeira que o pessoal fazia? Ah, um dia vão colocar imposto sobre o ar, não sei o que lá, né? Pois é, não é mais brincadeira, acabou a brincadeira, né? Já virou prática comum na Inglaterra, isso em várias cidades, e essa semana está inaugurando em Bristol, a Clean Air Zone, um lugar que você tem que pagar para respirar, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Leão Vegano e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é lógico, isso é na Inglaterra, não é aqui no Brasil, pelo menos por enquanto, mas você sabe como é que são os políticos por aqui, o pessoal adora copiar essas ideias idiotas de outros lugares do mundo, né? Então, qual que é a situação lá em Bristol, e que isso não é exclusividade de Bristol ou não, então tem várias cidades na Inglaterra que já estão com esse tipo de imposto, a ideia é a seguinte, como o ar é um negócio comum, se você anda com o seu carro poluindo o ar, você tem que pagar um imposto pela poluição que você faz no ar para as outras pessoas. E não é imposto baratinho, não, hein? Então, o que eles fizeram? Eles criaram a chamada Clean Air Zone, ou seja, zona de ar limpo. Adivinha se fica limpo o ar nessa área? É lógico que não, né? A questão toda é, se você entrar com o seu carro nessa área, você tem que pagar um pedágio, porque você vai estar poluindo este ar, né? E, então, tem um site na prefeitura que você vai lá e você paga um cupom que dura por um dia. Então, carros, táxis e vans pagam nove libras e veículos pesados, ônibus e eu não sei o que é com coach, pagam cem libras por um dia. Então, você pagou aquele dia, você pode andar nessa área quantas vezes você quiser durante o dia e, se você não pagar, você leva multa, né? Você tem até dois dias depois que você passou pela área para pagar. Se você não pagar em dois dias, eles te multam, né? Ou seja, como é que funciona isso? Funciona com base na placa do carro. Eles têm leitores de placa de carro em toda essa região central da cidade. Então, assim, não tem cabine de pedágio para você entrar lá, né? Você entra normalmente. Mas, se você não tiver pago o pedágio, eles vão te cobrar uma multa que é ainda maior, né? Existem algumas exceções aqui. Então, pessoas que moram na área não precisam pagar. Tem algumas outras coisas que carros totalmente elétricos e carros com células de hidrogênio não precisam pagar. Mas, a maior parte dos casos vai ter que pagar de qualquer forma. Ou seja, em última análise é isso. É, mais uma vez, o pessoal usando a ideia do clima, a ideia da emissão de carbono e coisa e tal, e cobrando de você o imposto. E a grande dúvida que fica é, esse pessoal vai cobrar de você. Você vai ter que pagar. Vai ficar mais caro você andar de carro. Vai, de fato, melhorar o ar? Não. Eles não dão garantia nenhuma disso. Se o governo vai resolver o problema de fato, eles não falam de nada. Em Londres, por exemplo, eles fizeram isso muito mais. E lá eles foram, pelo menos, honestos em falar que era para a questão do trânsito. Porque o trânsito em Londres é muito complicado, muito engarrafado. Então, eles cobraram para evitar o trânsito. Aqui em Bristol, eles estão falando justamente sobre a questão do ar. Não, porque vai limpar o ar, porque o ar está muito poluído e coisa e tal. Então, tu vai ter que pagar imposto pelo ar que você está poluindo lá na cidade. Aí, tem aqui a área que é a área delimitada lá. Que é a área, digamos, que você teria que pagar para usar. Fora disso daqui, você pode usar o seu carro. Normalmente, se você tiver que entrar nessa área central aqui da cidade, você vai ter que pagar essa multa ou esse imposto, porque, supostamente, você está poluindo o ar da cidade. É aquela maravilha da solução estatal que funciona muito bem para tirar o dinheiro seu. Para tirar o seu dinheiro, vai funcionar muito bem, porque, no final das contas, como é que você vai fazer? Eles devem ter botado um monte de leitor de placa de carro. Se você entrar com o seu carro e não pagar, eles vão te mandar uma multa enorme. Seu carro vai acabar perdendo o valor dele, se você não pagar a multa. Então, no final das contas, não tem muito como evitar esse tipo de coisa. Para arrecadar o dinheiro, eles vão ser super eficientes. Para a prefeitura enriquecer, vai ser ótimo. Para limpar o ar mesmo, eu acho muito pouco provável. Na prática, não vai fazer diferença nenhuma. Essa é a lógica de todas essas medidas que eles propõem. Não vamos limpar a natureza, vamos acabar com o aquecimento global. No final das contas, vai ser caro para caramba para você, você vai ter que pagar muito mais caro de imposto, vai ficar com sua liberdade muito mais restrita. E, no final das contas, sabe o que vai acontecer? Meu amigo, se tiver que ter o aquecimento global mesmo, você acha que vai ser político que vai resolver isso? Fala sério, político não resolve nada. O Estado é incapaz de resolver qualquer coisa que seja. No final das contas, ou vai resolver por conta da tecnologia sozinha, ou não vai ser resolvido. Não tem jeito. Ou é porque o pessoal vai parar de falar do assunto. Olha o caso do CFC, do gás que supostamente acabava com a camada de ozônio e coisa e tal, e que levaria 27 anos para dissipar todo o gás CFC. E aí, de repente, do nada, pararam de falar nisso. Por quê? Porque não teve mais problema. Na verdade, foi um pico de abertura da camada de ozônio e acabou. E, no final das contas, não falam mais nada disso hoje em dia. Ou seja, fizeram um monte de regra na época, encareceram os produtos com base de refrigeração todos na época, sem que tivesse nenhuma evidência real de que isso ajudou em alguma coisa. É sempre assim. Estado só atrapalha lei, regulamento ou é voluntário. Se for voluntário, beleza. Você adere se você acha justo. Isso é perfeitamente razoável. Isso, sim, resolve problemas. Agora, Estado mandando, obrigando as pessoas, inevitavelmente acaba nessa situação. O Estado ganhando dinheiro, mais dinheiro para o Estado e o problema sem resolver do mesmo jeito. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.